Um dos repórteres mais experientes da Record TV, o Gerson de Souza, está sendo acusado de assediar sexualmente pelo menos 12 mulheres, a maioria delas colegas de redação do Domingo Espetacular. Denúncias foram feitas esta semana ao departamento de RH da emissora. Duas delas registraram boletins de ocorrência por assédio sexual e difamação, pois foram orientadas assim pela própria Record. Em seguida, mais cinco mulheres apresentaram queixa contra o jornalista. Gerson de Souza nega as acusações e diz que é revanchismo de uma das denunciantes, uma produtora, uma repórter que fica por trás das câmeras na apuração de informações e agendamentos de entrevistas e gravações. Ele afirmou que não houve nada, não assediou ninguém. Uma das denunciantes, aquela qual ele acusa de revanchismo, disse que, em uma certa ocasião, Gerson chegou por trás dela, beijou na boca e, em seguida, saiu mostrando a língua e dizendo que roubado era mais gostoso. Isso aconteceu, segundo ela, no último dia 8. Ela afirma ainda que foi nojento. Segundo a denunciante, essas abordagens são inconvenientes. Já vem há alguns anos acontecendo. Só agora, ela resolveu denunciar, depois do repórter começar a difamá-la. Disse que o repórter gritou com ela na redação, dizendo que a mesma era uma incompetente e que seu trabalho é uma bosta. Gerson de Souza confirmou que aconteceu uma discussão na redação. No entanto, ele afirma que não houve assédio. Ele apenas reclamou com a chefia da qualidade das pautas dela. Era roteiro que não tinha o nome do entrevistado, que não tinha informações, enfim. Ele está vendo isso como revanchismo. Tem certeza de que ela está reagindo a uma observação que fez sobre a qualidade do serviço dela. A Record já está apurando as denúncias de assédio, mas ainda não revelou os nomes e a quantidade ao certo das denúncias. A emissora também disse que orientou as vítimas a procurarem as autoridades. Enquanto isso, vá curtindo os nossos vídeos e se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. E não esquece de ativar o sininho de notificação. A qualquer momento estaremos trazendo novos vídeos para você.